Passeando na congregação A minha alma se rebotejou Porque ele tinha uma espada de fogo na mão A minha alma se rebotejou Porque ele tinha uma espada de fogo na mão Eu vi o anjo do Senhor Vida de pé Eu vi o anjo do Senhor Passeando na congregação A minha alma se rebotejou Porque ele tinha uma espada de fogo na mão Eu vi o anjo do Senhor Porque ele tinha uma espada de fogo na mão Mas eu preciso caminhar com esse mistério Mas eu preciso fazer o cavo de fogo na minha mão Para o Possego que ele tinha uma espada de fogo na mão Mas eu preciso imparar essa możliência Que ele tinha uma espada de fogos na mão Ó Deus, eu sanguíno, ó Deus, eu vim o anjo do Senhor Ah, Senhor, vim a minha pregação Ah, Senhor, vim a minha pregação Ah, vem a tua terra, vem a tua terra, vem a tua terra Só se eu te roubar, eu tenho a tua terra Só se eu te roubar, eu tenho a tua terra A minha alma me reconstruiu Só se eu te roubar, vai a tua terra Amém. 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 o evangelista Daniel com oportunidade. Corre não, Daniel. Hoje eu te vi. Não adianta sentar na última cadeira. Não quero nem oportunidade. Deus já me revelou. Bate palmas pra Jesus, igreja. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem crente vivo aí? Dá glória a Deus aí, irmão. Glória. Motivo de alegria de estarmos aqui nessa madrugada. Amém, irmão? Fica de pé. Amém, irmão? Não se assenta, não. Dá um descanso pra cadeira aí. Amém? Fica de pé um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus, porque o Senhor é bom, né, irmão? É bom buscar a Deus. Aleluia, porque a Bíblia diz que os que busca de madrugada encontram. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Pega na mão desse crente aí, que está do teu lado, por gentileza. Amém? Já podemos ver, mover, né, irmão? Aleluia, neste lugar. Louvado seja Deus. Nós vamos adorar o Senhor nesta madrugada. Quero deixar pra tua meditação nessa noite. Isaías 54, 17. Que toda a ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Você pode dar glória a Deus, irmão? Não, irmão? Se agora foi muito fraco. Você pode dar glória a Deus, irmão? Aleluia. Creia que enquanto você está aqui, Deus está movendo as águas, está agindo nesse lugar. Amém, irmão? Talvez tu não pode estar entendendo, né, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu achei, confesso pros irmãos, que eu achei que os vasos iam se reter, né, irmão? Louvado seja Deus. Mas graças a Deus que tem vaso doido como eu. Amém, irmão? Não se preocupa que é no meio da rua. Né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então deixa Deus te usar, porque há um mover de Deus forte aqui, irmão. Há uma guerra espiritual forte, mas nessa madrugada, eu creio que é a vitória do povo de Deus. Se tu creio, irmão, levante a tua mão aí e dê uma glória pra Jesus, porque Ele está aqui nesta madrugada. Amém? Pega na mão desse crente aí. Amém? Eu sei que tá frio, amém, irmão? Aleluia, mas o poder de Deus é maior, amém? Ô glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Papai querido. Quando quer pelejar, não escorre nunca, não tem como imbedir. Ô Deus, Senhor Jesus, que seu sangue verteu, venceu a própria morte, provando a todos. Que é filho de Deus, Espírito Santo, Consolador. Você pode abrir a boca e dar glória pra Deus, irmão? Desfaz toda a guerra, que é sobre a terra, pelo seu amor. Mais se tu quer pelejar, papai. Troveja. 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 Aleluia. Aleluia. Nos lares troveja a vitória da igreja. Vitória que possa minha vida mudar. Troveja. Tentou. Dos ares, troveja a vitória da igreja. Vitória que possa. Qual vai, se tu quer beijar Olha meu Deus, eu não tenho a pijão Mas cansares, você é só vitória da igreja Vitória que gosta, é diva da merda Qual vai, se tu quer beijar Meu Deus, eu não tenho a pijada O resto de glória, eu estou no centro Os olhos são feitas, eu sou de rádio Qual vai, se tu quer beijar Olha meu Deus, eu não tenho a pijada Para repercussar, o seu corpo Usar e a dor O grande Jeová Seu trindível, se me aceitou Eu não sou presença, o que a providência O grande adorado, usar e escoveja Na terra e a igreja O grande adorado, o meu peixe Papai, papai, papai Oh meu Deus, papai Oh meu Deus, papai Oh meu Deus, papai Seu trindível, se tu quer beijar Oh meu Deus, papai Pelesha, papel e sam brilhantes Olha meu Deus,wiat Peleja, peleja, peleja Peleja, duvida Peleja, olha aí, ó Desceu o falão de guerra, aí, ó Peleja, duvida Papai Peleja, duvida Peleja, duvida Peleja, peleja, peleja Peleja, oh meu Deus do céu Peleja Peleja no peço Deus, olha e se liga Fecha os teus olhos porque tem Sepultura sendo fechada Peleja, duvida Peleja, peleja Nessa praça Peque, pepe, peque, pepe, pepe, pepe Peleja Nessa praça, Jesus Peleja Nessa praça Papai, papai Se tu quer pelejar Olha meu Deus do céu Peleja, duvida Peleja, duvida Papai Peleja, duvida Papai Peleja, duvida Peleja, duvida Peleja, duvida Papai E relânea, papai E relânea, papai E relânea Vai visitando cada casa, Jesus Visita cada casa, nessa madrugada Visita, visita Peleja, duvida Feleja, 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 feleja Olha, 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 olha Olha, deixa fazer esse trabalho dessa barça Deixa fazer esse trabalho dessa barça Oh, 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 oh Deixa a chamar É uma olhada, é uma beleza, é uma beleza, é uma beleza Olha, deixa a Jesus, deixa a nossa barça, Senhor Vai vir em canta cada fita Olha, Deus vai tendo em cabeça o que eu posso Só vai tendo em cabeça o que eu preciso da beleza Olha, deixa a Jesus, deixa a Jesus Olha, deixa ação, 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 deixa ação Exército de a gente chegou pra terminar Exército de a gente chegou Chegou, chegou Olha, olha, olha Tem voz de vocês, olha, esse exercício Exército de a gente chegou Chegou pra pegar Exército de a gente 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 Dessa março Ai Jesus do céu Vens fazer se na pole Dessa março Dessa março Dessa março Dessa março Dessa março Deixa assim, deixa, deixa Vem, vem, vem Vens fazer se na pole Dessa março Vens fazer se na pole Quem pode ver essa marcha? Entra nessa marcha, entra por essa vez Entra nessa marcha, entra por essa vez Entra nessa marcha 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 Eu posso ouvir barulho de espada aqui Ou tem barulho de espada aqui Esse é o varão, aqui pra me criar Barulho de espada, aqui nesse lugar Barulho de espada, é de espada Tem minha espada, é de espada É a nossa queimada em Jesus Hoje é só desço um tamanho nessa zorra De fazer esse trabalho nessa andapa Hoje é só desço um tamanho nessa verlosa Vai, 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 vai Tchum, 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 tchum Olha essas coisas que estão quebrando Quebra, quebra, quebra Quebra nessa shooting Quebra nessa marcha Oh, farão te convidou Porque tudo é macho Oh, farão te convidou Porque tudo é macho Você já contemplou o farão Mas você tá se segurando Dizendo que eu estou Ei, beleza com o farão Beleza, beleza com o farão Beleza, beleza com o farão Beleza, beleza com o farão Pega a tua espada Para que eu venha Pega essa espada Para que eu venha Pega essa espada Para que eu venha Pega essa espada E a tua espada Vem, vem, vem Vem, vem Música O pilar é de Jesus, 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 nós profetizamos salvação, 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 meu Deus A salvação do pilar, 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 salvação do p Eu vim pra guerrear Eu vim pra guerrear Começa a orar Começa a orar Começa a orar pelo pilar Começa a orar Eu quero ver se você estiver agora Olha, começa a orar Olha, começa a orar As cadeias vão quebrar Começa a orar A salvação pelo pilar Começa a orar Tem salvação Tem salvação Eu não creio Eu vou sair daqui sem voz Mas eu não poderia Hoje eu sei que é Recapá, chamará Recapá, recapá Recapá, recapá Recapá, recapá Recapá, recapá Começa a orar Jesus vai visitando Cadê a igreja chorando? Cadê a igreja chorando? Vai preparando Jesus Que a própria igreja Nessa madrugada Que a partir de hoje, Senhor Cadê a igreja? Eu sei que é pra daqui Cadê a igreja? Eu sei que é pra daqui É salvação Nesse lugar, Jesus Tem salvação Para o pilar Nós profetizamos É salvação Para o pilar Nós profetizamos É salvação Para o pilar Tem desfiado ali Tem avastado ali Mas eu creio Que eles irão voltar Tem salvação Tem salvação Para o pilar Tem salvação Tem salvação Para o pilar Tem salvação Tem salvação Para o pilar A dama é dessa vigia Jesus vai guerrinha Guerreia 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 Ai, Jesus É salvação É salvação É salvação